Acabou praticamente agora o show que aconteceu na cidade de São José do Rio Preto, mais especificamente lá no Vila Dionísio, o show da banda Maestrick, certo? Podemos dizer assim que foi um pocket show, um workshop show, enfim. Por que eu falo isso? Porque os integrantes falam um pouquinho ali sobre o desenvolvimento, com relação de cada instrumento também, certo? A banda falou um pouco em relação a network, como funciona a parte jurídica, de registrar uma marca, por exemplo, registrar a banda, como coloca música no Spotify, como faz isso, como faz aquilo. Isso seria interessante para novas bandas que estão começando aí nessa carreira com relação tanto nacional quanto internacional. Por que eu falo isso? Porque o Maestrick agora vai participar do Prog Power, que vai acontecer lá na Europa durante essa semana agora, essa primeira semana de outubro. Então eles fizeram praticamente aí um show ensaio, podemos dizer assim, né? Com as músicas, tanto do Unpuzzle, ok? Primeiro disco deles. Tanto do Expresso della Vita Solari, quanto também do Lunari, né? Que tocaram algumas músicas também do Lunari. E eu vou falar para vocês, cara, que banda excelentíssima. Eu sempre acompanhei os meninos, sempre gostei, cara, da banda, acho a banda sensacional, sempre falei aqui nos meus vídeos. E eu falo para vocês, vocês não podem perder já, ó, garantir aqui, ó, meu merchandizezinho aqui, bonitinho, tá? O copo aqui, ó, é do Prog Power, que eles vão participar lá, aqui, ó, Vila Dioniso, né, que participou também. E o outro aqui, o Vinícius Medeiros Advocacia. Então, o próprio advogado também falou um pouquinho sobre essa parte jurídica, como funciona a banda, como que, né, os detalhes, tem a parte também do financeiro lá, tem a outra parte com relação ao marketing, né? Foi, cara, foi super interessante para vocês que não acompanharam aí. Eu vou deixar um pouquinho dos trechos, algumas coisas aí para vocês, só para vocês terem uma noção, cara. Foi sensacional. Se você tem uma banda aí na sua cidade, se você curte essa banda, cara, vai no workshop, vai no show, curte a banda, que eu tenho certeza que eles vão gostar muito, assim como eu faço, aquelas bandas aqui da minha cidade. Beleza, pessoal? Não deixe aí de se inscrever no canal, compartilhar com todos os seus amigos aí, confere um pouquinho aí, como foi, uns trechinhos aí, com relação a My Street, São José do Rio Preto. Valeu! Eu estou gravando o vídeo do vídeo. Olha lá, ó. Esse aqui é o vídeo do vídeo. Então, se você assistiu lá no Fábio, ou no Charles ali, vocês estão vendo que é o vídeo do vídeo. Aonde? Aqui no Vila Dionísio. Mais trick daqui a pouquinho. Tá? Olha lá, montando a batera, montando tudo certinho. Daqui a pouquinho. Pessoal, My Street já está organizando ali tudo certinho, bonitinho ali. Já vai começar daqui a pouco passar o som. E é claro que no evento de hoje, olha aqui, ó. Vai ter merchandise, tá bom? CDs aqui pra vocês comprarem, tem voto, tem camisa. Daqui a pouco vai colocar a camisa ali, eu estou organizando tudo certinho já. Hã? Pedal duplo. Até pedal duplo vai ter pra vender. Aí sim, hein? Olha lá, ó. Caneca. Vai ter caneca aí, ó. Certo? Vila Dionísio, hoje, São José do Rio Preto, minha galera. Contra, gracious, eu tô einer. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então assim Perrengue vai passar sempre Mas Quer dizer, não vai passar sempre A forma de você minimizar isso Como eu estou dizendo É você ter um intermediário É você ter alguém que te represente Porque assim Se o músico trata sempre com a pessoa Às vezes você precisa ser um pouco mais firme E não é todo mundo que entende essa firmeza Você tem que ser pragmático naquilo que você quer fazer Naquilo que é importante para o teu som Para o teu show E não vai passar sempre com a pessoa 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 Pessoal, acabou agora o show da banda My Streak aqui na cidade de São José do Rio Preto. Eu tô aqui com Heitor. Heitor, fala um pouquinho da banda, que você achou da experiência, cara? A My Streak eu acho que é uma das melhores bandas que existem hoje no mundo. Toda composição, tudo que eles conseguem fazer, tanto no palco quanto no discos, é uma coisa surreal. Os caras são bons demais. Acompanha My Streak aí pra vocês, hein, galera? Acompanha aí, ó. Sensacional o show que eles fizeram. E agora vão viajar aí pra Europa e depois eles voltam aqui pro nosso Brasil brasileiro. Estamos acompanhando aí, hein?